Boa noite, muito boa noite. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas a mais este encontro, a mais esta roda. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que bom revê-los, que bom termos esse momento, essa presença, esse ciclo. Hoje eu encerro o meu ciclo, aqui, amanhã entra um colega, eu esqueci de ver quem é. Mas de qualquer forma, foi muito bom estar com vocês aqui. Aqui, nós trabalhamos um pouco fazer o seu melhor, trabalhamos um pouco olhar para dentro. E hoje, para a gente encerrar esse ciclo, eu vou trazer uma, uma, deixa eu ver como que eu vou colocar. Uma provocação. Eu vou trazer uma provocação para que a gente possa conversar um pouco sobre isso. Esses dias que eu estive aqui, falando com vocês, eu falei muito sobre a força que nós temos quando nós ocupamos o nosso lugar. A força que nós temos quando nós podemos deixar o passado no lugar que pertence o passado e seguir olhando para frente. Eu trouxe um pouco sobre a importância de nós honrarmos quem veio antes. Honrando, nós podemos seguir em frente. Sem ficar preso a lealdades. Sem ficar preso a... A lealdades passadas. E hoje... Hoje eu quero encerrar esse ciclo com essa provocação que eu vou fazer. Porque ontem eu falei com vocês que eu tinha ido gravar um podcast com uma amiga minha. E num determinado momento, ela me perguntou também quando foi que eu descobri quem eu sou hoje. Quando foi que eu descobri isso que eu faço hoje. De onde eu tirei isso que eu faço hoje. Então eu respondi no dia que eu, de fato, fiquei no meu lugar. No dia que eu deixei de ser mãe das minhas irmãs. No dia que eu deixei de querer cuidar da minha mãe. De ser mãe da minha mãe. No dia que eu deixei de querer ser a mãe do meu pai. Ou algumas vezes a esposa do meu pai. Então, neste dia que eu resolvi ser só filha da minha mãe. Só filha do meu pai. Só irmã das minhas irmãs. Neste dia eu voltei para o meu lugar. Do meu lugar, eu posso ser mãe dos meus filhos. E filha dos meus pais. E aí isso é a... Daí nasceu. Claro que com todo um caminho. Com toda uma vivência. Quando eu desenhei a força do seu lugar. O workshop que eu faço. Eu desenhei a partir de uma vivência pessoal. De uma experiência pessoal. E o que eu pensava era. Se eu pude fazer isso. Se eu pude fazer esse caminho. E se esse caminho que eu fiz foi tão bonito para mim. Foi tão transformador para mim. E foi ao mesmo tempo tão simples. Foram transformações tão simples e fáceis de se fazer. Eu acho que eu quero levar isso para as pessoas. E aí surgiu o workshop. Muito bem. Eu trouxe isso porque eu faço um workshop agora dia 23 de agosto. E se você tiver a possibilidade. Participe. Esse é o meu... Esse é o meu desejo. Quanto mais pessoas puderem trazer-se de volta para o seu lugar. Colocar-se de volta no seu lugar. Mais força as pessoas têm. Mais força você tem. E quanto mais pessoas estiverem no seu lugar. Agindo com força. Com alegria. Olhando para frente. Seguindo leve. Melhor o nosso mundo vai ficar. Então. Esse é o convite. E a minha provocação hoje é a seguinte. Respire bem fundo. E coloca. Se você tirasse tudo. Se você agora tirasse tudo. Mãe, pai, filhos, trabalho, marido. Quem você é? Quem é você? Se você tirasse tudo. Mãe, pai, trabalho, marido, filhos. Quem é você? O que sobra? O que fica? Alguém respondeu que já tirei tudo. Sobra o euzinho. Algumas coisas você pode tirar. Outras não. Você pode tirar um comportamento que você quer modificar e é um comportamento e é um comportamento que vem, por exemplo, lá da história do seu pai. Mas você não pode tirar o seu pai. Porque o pai que existe em você só tira quando você morre. porque nós somos porque nós somos metade do nosso pai e metade da nossa mãe. Nós somos constituídos dessa forma, cientificamente falando, fisicamente falando. metade das nossas células vieram do nosso pai. A outra metade da nossa mãe. você pode tirar um cargo. Eu sou a Carla, terapeuta do ITK. Isso eu posso. mas eu não tiro de mim aquilo que verdadeiramente está em mim e que eu posso transmitir. Você pode tirar meus filhos. Mas aonde quer que eles estejam, tem um pedaço meu lá. Porque meus filhos são metade. Eu, metade o pai deles. Meu marido. Então, veja, nós somos um conjunto de muitas coisas. E que bom que nós podemos ser um conjunto de muitas coisas. Mas mesmo que todas essas muitas coisas em algum momento não estejam conosco, fisicamente, ou próximo, ou o tempo inteiro, essas coisas ainda estão em nós. Quem nós verdadeiramente somos ainda existe em nós. nós somos a soma de muitas histórias, de muitas histórias que vieram antes de nós. Nós somos a soma de muitas conquistas, de muitas dores, de muito sucesso, de muita batalha. É isso que nós somos. e tudo isso que veio antes de nós e que nós somos um pouquinho hoje, nós também passamos para frente. Passamos de que forma? Passamos através dos nossos filhos. não importa onde meus filhos estiverem, enquanto eles estiverem respirando, tem um pedacinho meu ali. Nós somos através dos nossos trabalhos, não importa tirarem de mim o cargo que hoje eu ocupo ou que eu pertenço. O que está aqui dentro e que eu transmiti a forma como algum dia eu toquei a vida de cada um que está aqui, a forma como algum dia algo que eu disse transformou, transformou positivamente ou negativamente a vida de cada um que está aqui, isso ninguém tira. Tiram o cargo, mas o que eu tenho dentro ninguém tira. Então, por que eu quis trazer essa provocação para finalizar hoje? Percebe o tamanho que você é, percebe o quão grande você é, percebe a força que você tem, percebe o presente perfeito, perfeito que você é, percebe quando Deus permitiu que você foi criado, percebe como ele fez na mais, no mais fino esmero, na maior atenção, delicadeza e cuidado, como cada célula sua, cada poro que existe no seu corpo, cada fiozinho de cabelo não está aí por acaso, muito menos cada tropeço da sua vida, cada dor da sua vida, cada alegria da sua vida, cada conquista, nada é por acaso. Tudo que te acontece, tudo que te acontece, acontece para poder te levar, fazer com que você expresse o potencial que você tem. Acontece para que você possa, através dos apertos, você manifestar aquilo, aquilo que você foi criado para ser. Então, esse é o meu convite, seja, simplesmente seja, ocupe o seu lugar e deste lugar onde você simplesmente é, você tem força, tem força para fazer, força para seguir, força para transformar, força para criar, força para o que você quiser. Ok? por hoje é só. Então, respire profundamente, se for possível, se for possível, feche os seus olhos, tome uma respiração bem profunda, tome uma respiração bem profunda, feche os seus olhos e permita que isso que eu acabei de trazer agora, essa provocação, essa reflexão, como você quiser chamar, permita que isso simplesmente fique permeando, fiquem aí, junto com você, indo e vindo com a sua inspiração e com a sua expiração. E respire, solte o ar, solte o corpo, solte os julgamentos, solte as críticas, solte as exigências, simplesmente seja. Quando você simplesmente é, você está integrado a tudo e a todos. Você não tem guerra para lutar, você não tem posição para defender, você não tem briga para entrar, porque você é. Seja, respire profundamente e simplesmente permita que o seu corpo, os seus pensamentos, as suas emoções sejam e fluam com o seu inspirar e o seu expirar. O seu inspirar e o seu expirar. E se permita neste momento a fluir nesse fluxo de inspirar e expirar. Percebe? Quando você é desta forma, cessam os diálogos internos, cessam os pensamentos, cessam os movimentos, você só está presente, você só é. Você só só Você só Você só Tchau Amém. 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 E deste lugar, com esta qualidade de presença que você tem neste momento, com esta leveza que você tem neste momento, você simplesmente fala para você mesmo. Eu sou. Eu sou. E você sabe exatamente o que isso significa. Tome uma respiração bem profunda. Reconheça neste momento a sua emoção e os seus sentimentos. Tome consciência do seu corpo. Do lugar onde você está sentado. Vem voltando para o aqui e para o agora. Trazendo com você aquilo que foi útil e bom. Trazendo com você o que você pôde viver e experimentar neste momento. Integra o que foi útil e bom. Deixe aí o que não foi. Deixe. Apareceu uma coisa aqui. E deste lugar, você abre os seus olhos. Se dê conta de aqui, de onde você está, abre um sorriso e lá no fundinho do seu coração, você sabe que você está pronto. Muito obrigada por mais estes dias, muito obrigada por estes momentos, muito obrigada por estarmos aqui, por me permitirem viver esta emoção com vocês. Compartilhar isso com vocês, compartilhar isso com vocês, deste lugar, cada um aqui carrega um pouquinho de mim. Então, deste lugar, eu sou. Obrigada, pessoal. Amanhã entra algum colega e em breve eu volto aqui com vocês.